A insegurança nos arredores da Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira, foi assunto destacado em reunião ordinária da Câmara do Recife pelo vereador professor Mirinho. O parlamentar relatou que moradores e frequentadores do local vêm sofrendo com assaltos e furtos. Está caótica a situação no entorno da Lagoa do Araçá. São roubos, furtos, homicídios, entre outras coisas. As pessoas não sabem mais o que fazer. Essa é a grande realidade. Os prédios são invadidos durante a noite, são levadas bombas, bicicletas, enfim. Ninguém pode mais sentar nas calçadas que são abordadas por meliantes. O que é que está acontecendo com a nossa cidade? O que é que está acontecendo com os nossos bairros? Mas aqui eu quero deixar também claro que a população do entorno da Lagoa, que vem me reclamar, façam os B.O.s, para que a polícia haja. Eu vou no 19º, levo ofício, mas continuam da mesma forma. Aí vem a situação da Guarda Municipal. Nós estamos debatendo nessa casa a Guarda Armada para ajudar nesses delitos. Enfim, o que é que podemos fazer para que isso não aconteça mais ou que minimize? Outra reivindicação do vereador é a recuperação das calçadas no entorno da Lagoa. Eu peço aqui, faço o apelo, que foi aprovada nessa casa a calçada da Lagoa do Araçá, para que entre nesse processo, nesse procedimento do calçada legal e troque todo o calçamento do entorno. Porque são os idosos caindo lá, pessoas que caminham, que correm lá, estão tropeçando por causa dos desníveis das calçadas. Então é esse apelo. Tchau, tchau.